Olá pessoal, não há grandes luzes, vim aqui para o meu quarto, está a chuva, para já quero agradecer o primeiro vídeo, foi um sucesso, mas eu já sei como é que é, é como nos vlogs de viagens, a primeira parte tem sempre muitas views, a segunda e a terceira já quase não vai lá ninguém, portanto pessoal, vejam lá se me acompanham nestes vídeos, vocês gostam de saber coisas sobre mim e que eu faça a figura de barba, segundo, o que é que eu vos quero dizer, se mais alguém, a Jojo mandou ontem uma ainda, se tiverem ainda alguma assumption about me, suposição, vão ao vídeo principal e deixem lá, terceira, uma coisa que eu esqueço-me sempre de pedir, subscrevam o canal, porque eu estou quase nos 3 mil seguidores, estou muito contente, estou muito feliz, estou que nem posso, é pá, mas é bom vocês virem aqui, dá um joinha e subscrever, pronto, ah, e digam-me se acham que 20 minutos é muito, está bem, para fazer o vídeo, vá, vamos continuar, a Jojo pergunta, ouviram o meu estômago, está a pedir pizza, hoje não fui ao crossfit, tenho que contar, eu já quase não fico dourida, porque vou todos os dias, na segunda-feira fizemos lunges com barra, não interessa o que é, ouça, eu tenho a minha bunda, que até me custa sentar na cenita, então, e ando a dormir mal outra vez, e não fui hoje, porque o meu corpo, semana passada eu fui 5 vezes, fui na segunda, fui na terça, e hoje é quarta, e eu disse o meu corpo, e vocês têm que ouvir o vosso corpo, o meu corpo precisa descansar, porque ontem no treino estava mesmo a sentir, precisas descansar, o corpo precisa descansar, então, hoje fiquei, por acaso, e não fui, amanhã já estou de volta no batente, com umas nádegas de Kim Kardashian, sem, sem plásticas, Jojo, olá, suponho que não te importavas de fazer um safári, mas não seria bem a tua cena, claro que não é a minha cena, e importava-me porque não fazia, não é muito a minha cena, calor e o caraças, não, suponho que não te importavas de viajar por um país sem rumo definido, Jojo, parece que não me conheces, eu não vou para o lado nenhum, eu não faço nada na minha vida sem rumo definido, não consigo, suponho que não gostes de pipocas salgadas, supões mal, cada tiro de cada mel, gosto de pipocas salgadas, mas gosto mais de pipocas doces, suponho que eras mina para entrar à secapa numa sala de cinema, cheia, se estivesse a dar um filme, quisesses mesmo ver na estreia, é difícil fazer isso porque as pessoas estão a tomar conta, não, não, com esta idade acho que já não era, nice try na mesma, Jojo, obrigada, a Andrea Nossa diz, suponho que já muita gente na tua vida ficou chocada com certos comentários teus, e se possam afastar por isso, mas que ao mesmo tempo tenhas grandes amizades por seres assim, disseste tudo, Andrea, é claro que é verdade, eu própria às vezes também fico assustada com certas coisas que digo e não meço, se eu meço mais tarde, é claro que algumas pessoas já se afastaram, obviamente, mas as que ficam são poucas e boas. Mónica Silva, não, isto já foi dito, pois eles misturam isto tudo. Anabela Dias, suponho que gostavas de morá-la em Lisboa ou em outra grande capital, suponho bem, eu já vivi em Lisboa, mas nunca tinha dinheiro e não tinha qualidade de vida e estava sempre em casa porque não tinha dinheiro para fazer coisas, portanto, não vale a pena. Messas 1,70m, messas 1,69m, nunca cortaste o cabelo muito curto, epá, quando era miúda tinha cabelo à Beatriz Costa e tinha o cabelo curto, que a minha mãe me cortava, eu detestava aquilo, é que detestava mesmo, de resto depois em, a partir, epá, não sei, a partir aí dos meus 13 anos nunca mais tive o cabelo curto. Preferes batatas a arroz ou massa? Gosto dos três, mas também não é coisa que eu coma assim muito, dos três, não é muito. Quando andavas no secundário trabalhaste em part-time para ganhares uns trocos? Não, comecei a trabalhar aos 21 para ganhar uns trocos, meu Deus, que vergonha, que vergonha para mim, esperem. Tinha 21, estava a tirar o meu curso superior, fui trabalhar para a Pizzette, aqui quase, não é quase toda a gente, muita gente da minha geração trabalhou na Pizzette, os rapazes das motos em entregar pizzas, epá, vocês não me estão bem a ver, eu trabalhava lá uma amiga minha, sugeriu, epá, eu de sainha, colã, se há coisa que eu abomino nesta vida é colãs, eu nem tenho colãs sequer, colã e trabalhava lá dentro na cozinha, ai, o primeiro dia para mim foi um suplício, depois aprendi a fazer pizzas e mais não sei o quê, pronto, e depois fui para o balcão, passaram para o balcão, tirar cafés, pá, não me imagino nada, 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 a servir lá nas mesas e não sei o quê, deve ter sido os trabalhos que eu menos gostei, e depois tinha, foi para lá um gajo, um filho da puta de um gerente, não é, que ali ia mudando, e eu incompatibilizei-me logo com ele e quis-me vir embora, que o gajo era um porco, nojento, estava sempre a fazer cocó na casa de banho, demorava uma hora, de destente, destente. E depois, a partir daí, trabalhei sempre no curso, trabalhei, foi o trabalho que eu mais gostei na vida, e vocês podem não acreditar, eu ainda sonho com ele, com ele, não é com o patrão, sonho com este trabalho. Tanta vez, trabalhei num clube de vídeo durante um ano, e quando eu era pequena, a minha mãe também teve um clube de vídeo, só que faleu, má gestão. E pronto, eu, o meu sonho, não é, agora não, não é, mas eu era muito feliz a trabalhar em clubes de vídeo mesmo. Fervo-se em pouca água, óbvio, mas estou melhor, isto a idade também nos dá umas cenas. Já fui muito pior. Gostavas de ser cremada, sim, é verdade, nunca te esqueço de te fazem de bem nem de mal, é verdade, nunca me esqueço. Obrigada, Ana Bela. O João Jorge é um subscrito puto, gostei de subscritores putos, novinho, que está aqui há pouco tempo, já falámos um bocadinho. Agora ele diz, gostavas de fazer parte da equipa de realização, produção, construção de um documentário. Adorava, João, adorava, adorava. Não gostas de ver novelas? Não, não gosto. Não gosto, mas nada contra. As novelas dão à noite, não dá para eu ver, não tenho horário para isso. Epá, isso são muito a tempo e eu não gosto disso. Até me aborreci de ver onde está a Elisa e eu adorava aquilo. Preferes ir ao cinema do que ao teatro? Claro, obviamente, e aqui em Santarém também não há assim grandes coisas de teatro. Gostas de acordar cedo, mas ao mesmo tempo de ficar acordada até tarde? Não, eu gosto de acordar cedo e não gosto de ficar acordada até tarde. Tanto é que à sexta e ao sábado, são as noites que eu me deito mais cedo. Normalmente, 10, 11 da noite estou-me a deitar. Para vocês verem a puta da loucura da minha vida. Mesmo que ao sábado vá jantar fora, janto, chego, não é? Como agora não se pode estar até tarde nos restaurantes, chego a casa, 10 e meia, 11, já não vou para a sala. Vou para a cama ler, para a passar de um bocado já estou dormida. Agora, consegues controlar muito bem o tempo que passas nas redes sociais no teu dia-a-dia? Sim, sim, sim. Só vou ao Instagram e consigo. Aliás, só faço a ronda uma vez por dia, de manhã. Quando mandam mensagens eu vou lá ver, mas de manhã, que eu sou uma mulher de rituais, não é? Enquanto estou de um pequeno almoço na cama, vou ver as stories nas últimas 24 horas e ver o feed. Não faço isso mais durante o dia. Muito, muito raro. Não és facilmente vencida pela preguiça por procrastinação. Não, não sou. Eu não preguiça e procrastinação não é uma coisa muito... Gosto de estar no sofá com todas as pessoas a ver séries, mas penso logo assim. Não estás a fazer nada de produtivo, se for muito tempo. Adoravas ter um Funko Pop do uvo. Do uva. Oh, João, é assim. Eu nunca vi um Funko Pop do uva. Será que há? É que eu fiquei a pensar nisto. Se houver, eu vou comprar. Eu, epá, ouve. Não me dês ideias. Pronto, e um beijinho, João. Agora, a Marisa Bigode. Para já adoro os teus vídeos. Suponho que trabalhas em casa em algo relacionado com a área de comunicação, certo? Mas cada vez mais pensas em abandonar o trabalho e dedicares-te a 100% ao trabalho que fazes aqui no Camunal. Nunca na vida. Eu recebo do YouTube, talvez, 3 cheques por ano de uma coisa irrisória. Que tem a ver com as views dos vídeos, não é? Mas sim, irrisória. Não dá. Que é pá, não me passa para a cabeça. Não é nada. Pronto. E o canal, e vocês sabem que o booktube dos livros, não dá. Não dá nada. Não, não dá nada. Já tivemos esta conversa muitas vezes. Agora, suponho, tal como já ali em alguns comentários, algumas pessoas falaram isso, que já tenhas envolvido com uma mulher. Já vou falar sobre isso. Suponho que és uma grande maluca e que digas tudo sem rodeios. Não, eu não sou uma grande maluca. Até sou bem copinho de leite, mas que digo tudo sem rodeios é verdade. Agora, sabores e dissabores literários. Suponho que és time ananás na pizza. Sou tão time que estou a fazer tempo. São 11h38 e hoje vou mandar ver uma pizza para o almoço. Que ganho. E deve, muito provavelmente, tem ananás. És uma pessoa muito organizada e independente. Sou. Muito. Tens ainda o desejo de ter um animal de estimação. Nada. Ficas a contar os dias e empulgas para receberes uma encomenda relacionada com livros assim que a fazes. Não, não, não. Nada, nada, nada. Isso era quando eu tinha o canal há pouco tempo. Era uma, como se diz, uma sangria desatada. Agora não. Não. Catarina Costa. Eu acho que já li isto. Ah, não. Catarina Costa. Suponho que não teres problemas em dar opiniões diferentes. Já te trouxe dissabores ou dores de cabeça. Claro, obviamente, não é? Principalmente que eu sou defensora de cada um ter a sua opinião e não temos que pensar todos iguais. Suponho que eras ótima aluna na escola. Epá, não era. Era uma aluna mediana. Era muito boa a inglês e muito boa a português. Tudo com ter. Para já, números. Eu tive uma matemática no 9º ano, porque não percebi nada daquilo. Incompatilizei-me com a professora. Em métodos quantitativos tive que andar na explicação. Filosofia tive negativa, geografia tive sempre negativa. Ou seja, as matérias que não me interessavam, eu tinha um mínimo, não é um mínimo para passar, mas não tinha boas notas nessas disciplinas. Naquelas que eu gostava muito. Por exemplo, quando terei o meu curso, quando era cadeiras de semiótica, sintaxe semântica, que horror. Era, ou chumbava, tinha que fazer o exame outra vez, ou era ali no limiar. Quando era cadeiras de publicidade, coisas mais criativas e não sei o quê, tinha boas notas. E o inglês sempre, pronto. Agora, ela ainda diz, suponho que o riso e a gargalhada são a tua maior arma de defesa. Eu aqui não acho que seja arma de defesa. Algumas coisas são, mas o riso e a gargalhada não. Isso é mesmo de mim. Às vezes até é para chocar. Não é de propósito, mas é para testar a pessoa que está à minha frente. E realmente há uma coisa que é, vocês já ouviram o que o Rui Veloso diz, não se ama alguém que não ama a mesma canção. E não é só isso. Não se ama alguém que não tem o mesmo sentido de humor que vocês. Isso não é muito complicado. Marta. Ah, isto porquê? Eu sinto-me muito atraída por homens que têm o mesmo sentido de humor que eu. Isso é fulcral para mim. Marta. Santos. Suponho que já respondi a isto. Desculpa. Cláudia. Ai, a Cláudia tem... A Cláudia Madaralves. É uma influencer muito querida. Muito bonitinha. Com um marido muito giro. Tira assim umas fotos na casa dela da piscina. E tem um cão tão fofinho. O cão também é influencer. Ela ontem recebeu presentinhos para o cão também de marcas. É muito gira ela. É muito fresca. Suponho que já aconselhaste um livro que não gostaste. Não. Já fiz review de livros que não gostei. Aconselhar não. O livro era uma merda em mim a dizer. Compra um livro que é muito bom. Não. Não faço isso. Sejas muito poupadinha. Epá, não sou muito poupada. Onde é que eu gasto mais dinheiro? Vocês sabem, eu já vos disse. É comer fora. Mas, porra, estou a semana toda enfiada em casa. Sábado, já tenho um almoço marcado. Com o Cid, meu amiguinho da boxe. A Sara, minha amiguinha que monta os móveis do IKEA que vocês já conhecem. Também anda lá na boxe. E com a Elisabeth. Somos quatro. É o limite. Vamos almoçar fora até às quatro da tarde. Epá, tem que ser uma pessoa precisa desanuviar. É só aí que eu gasto. Em dinheiro praticamente livres é muito raro comprar. Não gosto de acumular coisas. Roupa não preciso. Viagens não se pode fazer. Não compra assim coisas para gastar dinheiro. Ferva-se em pouca água, claro. Já tentaste copiar um tutorial de maquilhagem no YouTube. Tantos. Sem sucesso. Assim de pôr a esfumar o olho em preto. Epá, não tenho jeito nenhum. Não tenho. Não tenho. Quando não gostas de alguém à primeira vista, dificilmente irás gostar. É mentira. Há pessoas que eu à primeira vista não gosto. Mas depois começo a privar mais com essas pessoas e gosto. Obrigada, Cláudia. O Paulinho da Suíça. Suponho que és uma gaja fixe, verdade? Mas que tem alguns demónios para resolver nessa cabecinha. Opá, temos todos. Rita Marques. Bem, como sou nova por aqui ainda não sei muito a teu respeito. Mas suponho que és uma mulher guerreira. Gosta de viver sozinha sem ter que depender de ninguém. Lá está. Isto é daquelas coisas que vocês já estão marcas de saber. Beijinhos, vou adorar ver o teu vídeo. Pronto. Oh Rita, como tu és nova, vou-te dar o desconto. Mas isso é uma coisa que o pessoal já sabe. Livros de vidro diz. Trabalhas como freelancer ou das aulas? Não. Não trabalho como freelancer e dei aulas muitos anos, mas já não dou. Mas gostava de voltar a dar formação e estou a pensar seriamente nisso. És uma pessoa que darias bem com um hamster como animal de estimação? Não, não. E já matei dois peixes. E não foi de propósito. Foi há muitos anos três peixes. Não, um morreu primeiro. Os outros dois morreram no mesmo dia. Porque, opá, eu não pensei. Eu não sou an animal person e não pensei. Vocês estão bem a ver julho e agosto aqui em Santarém? Eu mudo a água aos peixes com a água da torneira. E a seguir os peixes, quer dizer, vi que estavam mortos. A água vinha a fraver quase dos canos. Serviu-me de amenda. Nunca mais tive um animal de estimação. Demores a gostar das pessoas? Não. É muito fácil para mim a gostar de uma pessoa facilmente. Fervas rápido? Não sei. Eu gosto de estão-se para dizer isso. Que tenhas um gás debaixo de olho? Não. Atualmente não tenho nenhum gás debaixo de olho. Esta semana não. Não tenho mesmo, não. Tive aí um basto de olho, mas vi que não estávamos na mesma sintonia. O que acontece? Mas não é nada. Abelachas... Abelachas já disse. Dora Silva. Dora Silva. Eu suponho que tu és um coração mole com uma capa tipo carapaça-trataruga. Opa, isso já se chegou à conclusão, Dora. Suponho que choras muitas vezes, não porque te sintas triste, mas porque sentes um vazio que não sabes explicar. Vou falar um bocadinho sobre isso. Eu não choro muitas vezes, mas estive aí uma altura da minha vida. Também não vou falar já muito mais agora sobre isso. Houve uma menina que falou noutra pergunta, não sei aonde, depois falo mais. Eu tive agora aí uns tempos que passei um bocadinho mal. Por causa do motivo. Mas o motivo foi, tive um desgosto de amor. Digo sempre isto, porque é verdade, tive um desgosto de amor. Mas a questão não foi só o desgosto de amor. Foi, o desgosto de amor veio destapar muita coisa que eu sinto aqui dentro. E ficou um vazio muito grande. Muito grande. Eu não tenho problemas nenhum. Minha terapeuta, Dora, é uma paciente, é exemplar. Fala tudo sem problemas, não tem problemas nenhum. É, não tenho problemas nenhum de falar sobre o que é que seja. Isto para dizer, ficou um vazio muito grande porque, supostamente, quando vocês têm um desgosto de amor, até quando é de iniciativa vossa, não é? Vocês já não se sentem enxenas ou achem que aquela pessoa não faz sentido para vocês. Vocês decidem terminar as coisas. Mas depois o que é que acontece? Cliché. Aquilo estava tapado assim, destapa de uma coisa gigante. E vocês já percebem que, afinal, até gostavam mais daquela pessoa do que aquilo que estavam à espera, do que aquilo que contavam, porque naquele momento estão com um vazio muito grande. E eu, durante alguns meses, tive um vazio muito, 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 muito grande e chorava, 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 chorava. Estava descompensada, estava triste e era esse vazio. Mas não sou pessoa de andar a chorar, não, não sou, não é? Da meu feitio, mas foi uma altura um bocado complicada porque eu tinha um demónio aqui dentro da minha cabeça que é, eu sou muito exigente comigo. E, por um lado, estava triste e chorava e tinha atitudes que depois eu dizia, Dora, tu não és assim, tu não podes fazer isso. E era uma derrota para mim, era uma derrota, era uma vergonha para mim, porque ele não era eu. Mas, ao fim e ao cabo, aquilo também sou eu, não é? Eu é que já não estava habituada. Bem, já estou a falar demais, nem interessa. Não sou pessoa de andar a chorar para os cantos, não, não sou. Agora, que é que agora até cresce. Suponho que tens demasiadas fobias que não partilhas. Não tenho fobia nenhuma, a não ser aquilo que já vos falei do barco. Não quero andar de barco, prefere lembrar o Titanic. E, de antes, tinha fobia de aranhas, mas com a idade acho que já me passou um bocadinho. Suponho que acreditas que o amor da tua vida existe, mas tu finge não ligar. Amor da vida? Amor da vida não acredito. Acho que não há um amor da vida. Há vários amores que nós vamos tendo na nossa vida, mas eu não sou a pessoa de perder muito tempo com isso, porque, como diz uma amiga minha, amiga, a tua vida, a nossa vida é como, ai, já vou em 20 minutos, como aquela gaveta das taparueras, que está tudo, está uma balúrdia. A tua tampa está lá metida, só que ainda não encaixou. Pronto, Marcelo é que diz isso.